O que pode ser maior do que um rei? Um herói. Para isso, você veio aqui depois de tanto tempo. Para me matar. Vim impedir o maluco de destruir o mundo. A guerra vai para a superfície, quer você goste ou não. E eu vou levar a fúria dos sete mares comigo. Próxima segunda, depois de Pantanal. Sou o protetor das profundezas. Eu sou... O Aquamel. O Aquamel.